Além das oito moções e 21 indicações dirigidas ao governo do Estado e deliberadas no pequeno expediente desta terça-feira, dez projetos dos deputados estaduais foram aprovados, entre eles o projeto de lei 88-2024 de autoria da deputada estadual Maísa Mitidieri, que institui o dia 24 de agosto como o dia estadual da primeira infância. Nós estamos criando aqui nessa casa a Frente Parlamentar da Primeira Infância, idealizada por nós, idealizada da minha autoria, e que com isso a gente achou necessário criar esse dia estadual, no dia 24 de agosto, no mês que é nacional da primeira infância, para que a gente busque, enfatize, incentive cada vez mais políticas públicas para a primeira infância. Também foi avaliado e aprovado por unanimidade o PL 81-2024 do deputado Marcos Oliveira, que institui a política de conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva física e trote escolar na rede pública e privada de ensino. A gente acompanha através da imprensa, no dia a dia do nosso convívio social, que cada vez mais esses trotes, essa recepção dos novos alunos, ela tem sido feita de forma muito mais intensa, causando inclusive lesões físicas nos alunos, muitas psicológicas e até óbitos, como já ocorreu aqui no Brasil através de trotes. E a gente, de forma preventiva, esse projeto que é simples, para que se possa ter uma conscientização por parte das escolas, por parte dos órgãos da Secretaria da Educação, não só dos estados, mas também dos municípios, para que esses trotes possam ser feitos com respeito à integridade física e psicológica dos alunos. O projeto de lei que institui o programa de identificação e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na rede de ensino, também esteve na pauta de votação deste dia. O PL 93 barra 2024, aprovado por maioria, é de autoria da deputada Carminha Paiva. Por fim, além dos projetos de lei, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade ao número de seis projetos de resolução que versam sobre a concessão de títulos de cidadania sergipana.